Música Música Estamos saindo aqui, Yery E aí galera A gente acabou gravando, mas a gente perdeu a gravação Música Olha Vamos embora A gente tá nesse vídeo bom então saindo aqui é um som já foi pra casa dele a gente tá eu invito descendo aqui a gente vai a pé e infelizmente nosso vídeo hoje arruinado foi arruinado lá a não adianta nem vai matar bom hoje vai ter mais nasceu hoje a gente tinha feito uma gravação legal como se quase foi umas quantas horas a gente chegou lá duas horas e separou umas quatro então as duas horas que a gente foi pra gravar o vídeo e acabou que na hora a gente não achou o vídeo foi deletado e a gente tinha gravado o celular do vídeo então aconteceu isso ainda bom galera vitor acabou de ficar na casa dele vamos ver aí agora é só pegar o ônibus e partir falou galera já volta aqui estou chegando já tô no centro da cidade então tá um pouco de barulho mas isso aí é tranquilo vamos lá né já volto aí galera bom chegou no ponto aqui vamos lá meu ônibus ainda não passou mas vamos ver aí a gente vai conseguir pegar já volto bom galera cheguei aqui é vou encerrar o vídeo por aqui falou e até a próxima fui e aí